Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao Estrelato e vamos lá jogar a oitava de final contra o Braga, beleza? Hoje vai ter a parte 1 e a parte 2, no caso seria o jogo de volta né, contra esse time português aí, e logo em seguida tem o jogo contra o Furra né, deixa eu ver qual as partidas são pra hoje né, tem o Stoke City né, o The Game mais uma vez, de novo tem o Braga e depois o Everton, vai ser jogo difícil contra o Everton porque o Everton não brinca no recado velho, não brinca no serviço né, vamos lá então, esse jogo vai ser insano, Tem o Salvador, tem Azald, Éder, é, vamos lá, parece que eu tive bem padrão mesmo do Braga né, eu joguei uma Master League com ele já, uma vez no PES 2013, muito lá no final de 2012 né, quando eu comecei a jogar o PES 2013 ainda cara, eu comecei uma Master League com o Braga né, eu joguei com o PSG e depois com o Braga, com o Braga, vamos lá então Muito bem vindo, eu sou o Pedro Sousa, vamos lá Tânio Luiz para o tesouro. Finalmente arranca a fase a eliminar Luiz, é verdade, jogos exclusivos para estas equipas, agora é tentar chegar até ao final, já nos capaz estamos abertos, passa para dentro dos 4 milímetros. Comece ao jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas, há uma enorme expectativa. Salvador, Samuel, Samuel. Vamos lá, vamos lá, ganhar do Braga. Boa posição legal. Aqui mesmo vai fi. Ah, como assim Samuel, em cima do goleiro, sério isso? Filho da mãe cara. Então tá, né, gol de cabeça, assim tem que ser, velho. Tá lá. Boa. Uh, 1x0. Bola quicando devagarzinho ainda. Olha só. Ainda pro goleiro. 1x0. Eu, de novo, jogar individual pura, mano. Que isso, hein. Aí eu vi vantagem, cara. Vai lá. Uh. 2x0. Muito fácil. Passatinho é boa, é outra coisa, né, cara. Olha lá. Tô voltando aos poucos, hein. Tô voltando aos poucos, mano. Desde o vídeo anterior tá sendo assim, mano. Aí eu valorizo. Olha, deu certinho. Uh, Lukaku. Boa, 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 boa. Gostei. Iniciativa. Vai cruzar. Tá aqui mesmo. Tá aqui mesmo. Olha. Do jeito que estão jogando. Meu Deus do céu. Tá bem... Bem ruimzinho o chute. Horrible a finalização. Olha, valeu. Acabou. Isolei agora. Tá doido, hein. Mas tá bom. 2x0 aí. Já fora de casa. Vai ficar um jogo bem tranquilo em casa, né. A primeira era a partida agora contra o Furran. Mesma situação ali, né. Setinha amarela e um pouquinho cansado. Mas vamos lá. Nada que nos impeça de jogar bem. Fazer o olho sempre no Tottenham aí. O Tottenham no último jogo, eles ganharam do Furran mesmo, né. Fazendo ali 2x1. A gente torcendo pro Tottenham perder, mas fizeram 2x1 no finalzinho. E conseguiram a vitória e segurar a liderança, né. Vamos lá, então. Jogar contra o Furran e torcer contra o Tottenham. Pra gente pegar essa liderança logo. Abre o espaço com o GG, então, velho. Ah, velho. Não. Não, cara. Não acredito que eu errei essa, cara. Nem precisava ter decimido de novo. Que isso, Peter Cech? Só proteger a bola, né. Ó. A gente pega com a mão e a chutou ainda. Fala. Nossa. Viu, passa rápido, hein. Mas, pô. Esse time, velho. Passa a música na cabo. Pô, tá uma música irritando aqui, velho. As vezes eles estão repetindo a música toda hora, mas o vizinho tá botando a música muito chata, cara. Pô, pelo amor de Deus. Essa música de carnaval, sabe? Olha só a escola de samba. Pô, irritando pra caraca, mano. Desde que eu comecei a gravação, eu tô tocando a mesma música. Olha só a música chata, velho. Não dá, velho. Sempre tem mais uma marcação. Olha só. Meu Deus do céu, hein. Aí. Aí, vai. Ah, sai. Aqui mesmo? Isso, pô. Só queria fazer isso. Filho da mãe. Vamos embora. Se eu vou sair, eu não sei. Saí, não. Pronto. A gente pode jogar normal. Pode pressionar também. Forra, não ligo. Só queria fazer o meu gol. Só isso. A gente fica tranquilo. Pronto. Acaba isso aí logo. Meu Deus, hein. Nossa, que time chato, velho. Jogando essa pressão toda, o Tottenham não tenha perdido, né, cara. Porque, pô. Aí, empatou, velho. Finalmente foi uma liderança. Sempre tem significado por trás disso, cara. Esses timezinhos chatos sempre tem significado, cara. Que se a gente tivesse empatado, ah, que arrependimento, hein. Ah, que arrependimento, velho. Que ia ser. Mas tá bom. Passamos o Tottenham aí. Sempre tem algum significado, como eu já disse, né. Beleza, vamos lá então agora a partida contra o Stoke City, The Game, de novo, né. Vamos lá, subindo pra primeiro, mano. Finalmente. Mas a gente não mereça. A gente não chegou aqui à toa, né, cara. Vamos lá, como é que tá as outras ligas. O Madrid tá chegando, hein. Aqui o PSG tá ganhando, né. E o Marcelo, eu falei que o Marcelo... Ele se recompor, velho. O PSG tá... Sexto, né, caralho. É o grande Inter, né. Nosso futuro time. Vamos ver como é que tá o elenco da Inter lá, velho. Tô duro pra ver. Procurar jogador, equipe. Tô duro pra ver como é que tá o elenco da Inter. Nossa, olha esse time dos sonhos, hein. Nossa, andando no Vitinho, eu falei... Mas não é que não é que vale tanto, cara. Coimzinho pra caraca, ele. Olha lá, Xau. O Terreira. Kovacic. E aqui o Belfodilho. Tem a Zaga que reserva aqui de Xiglio. Lukaku tá pronto pra ir embora também. Tá vendo que na temporada ele vaze, né. Mas vamos lá, então, o jogo contra o Stoke City. Aqui mesmo. Uh, boa, goleiro, boa. Vou espetar de mais um. Olha. Que isso, mano. Que jogada, hein. Boa, Xau Tempo. Olha de novo. Segunda mesma jogada do Showtenco e a bola não passou do zagueiro. Não, Samuel. Não, cara. Como é que tu perdeu essa, velho? As chances de ouro, velho. Ah, tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira, mano. Só pode. Entrou ruim a mata, saiu a you. Vai, faz. Boa, golaço! Quase que sai, mano. Caraca. Grande. Acho que eu não ia entrar, hein. Caraca. Toma lá. Cortou o goleiro, bateu direita. Nossa. Quase que sai, hein, velho. Olha. Quase que sai. Bateu na travessão. Sei lá, vai que bola volta ou... Sobe, né. Ainda bem que foi pro gol, pelo menos. Tá lá, um a zero. Chorado, hein. Nossa. Quase foi no ângulo, mano. Tá aqui mesmo. Tá lá, mais um, mano. Valeu, justiça e licite pelo passe. Imperfeita hora, hein. Olha lá. Uh. 2 a 0. Muito provável que eu saia agora, por causa do cansaço. Mas tá lá. Pelo menos a vitória já tá garantida, velho. Parece que estamos... E pela animação da torcida aí, dos braços pretos, né. Deve ser porque o... Tottenham deve estar perdendo, então. Ah, é isso aí. Tottenham deve estar perdendo, então, né. Tomara. Olha. Goraço. Jesus. Que isso, mano. É o terceiro chute que Shauteco faz assim, pelo pelo pelo, agora que tentou... Pulando, velho. Toma. Pelo pelo pelo, não vou ler, né. Golaço, velho. Que pintura, mano. Acho que vai pra... Tambinei do vídeo, velho. Cê tá doido, hein. Olha. Caraca. 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 Peraí. Que aqui miramos só o tempo. Isso. Isso. Olha só Pintura Olaço Olha lá, 3x0 Beleza, terminada a partida 3x0, golaço do Shawtan 2 mil Beleza, vamos lá então, próxima partida Pela liga Pela liga de campeões Logo depois Tem o Everton Cadê o Tottenham, Tottenham, cadê você? Ah, ganhou lá, primeira fila Mas tá bom Foi importante essa vitória Muito bom esse jogo, gostei Começou difícil, mas no segundo tempo Fui clareando as coisas pra gente Beleza, agora estão no banco ali A partir de agora contra o Braga Isso é óbvio, já que estou bastante cansado É isso aí, vamos lá E aí galera, vou entrar agora Logo no primeiro tempo, né Entre o lugar do GZT de City Vamos lá então Nossa, que isso mano O cara finalizando tudo de má vontade Ah mano, pô, para de procurar falta, cara Nossa, nem fez ainda Faz isso lá na frente Só perder a posição mesmo, cara Pô, fala que isso aí é falta, cara Ah mano, tá de brincadeira, velho Que isso velho, ficou roubadão Falta nada a ver Cruzamento, a bola passou por todo mundo O PTC foi pro lado contrário, que isso Nada a ver, mano Só falta eles empatarem agora, cara Só falta Só falta Pô, um monte de Deus, né Prova, vocês vão pagar Ah, juiz Pô Espera, mano Beleza galera Oi Arsenal, tá bom Mais um time, só um time inglês, né Ainda bem que a gente não pegou um Bayern ou o Barcelona da vida logo agora, né Então vamos lá Beleza galera, essa é a última partida do vídeo agora, mas eu não fui convocado, né Pelo visto, então vamos jogar contra o Stops City Temos o oitavo lugar aí Nada a ver, o Bayern de Munique tem primeiro, já que ele não tem liga, né Mas, tudo bem Vamos lá então A hora que a gente ganha do Everton aí Beleza, ganhou de 3x1 E abrimos 5 5 fucking pontos de vantagem em cima do Tottenham, véi Que delícia, mas vamos lá então Jogar mais um jogo contra o The Game agora na Copa, né Na FA Cup Quarta de final Vamos lá então, partiu O técnico foi certinho, hein Deixou de me escalar ali no jogo contra o Everton, né Aí eu gostei, véi O Chelsea nessa segunda metade da temporada, o cara fez um estrago absurdo, tá ligado Mano, eu gostei muito de jogar no Chelsea aqui no segunda metade E isso vocês viram que eu sofri pra caraca, véi Pô Foi muito ruim, mano Muito ruim mesmo Começamos ali pra quinto, né Ficamos até início da metade da temporada Ficamos em quinto, quarto lugar E começamos a dar uma recuperada insana Porque o Chelsea mesmo se valorizou, tá ligado O Chelsea mesmo sabe que ali não é posição, não é digno, tá ligado Gente, não é digno da quinta posição não, véi Vamos lá então Vamos tentar dar o ponta-pé-saida Recupera a ribombine pra eles Tira o seu somente Olha Olha Seguir era agarrar, mas ainda Palgou Ah, se o cara ali já era Segura a bola Vem, a pessoa não gosta de meter a bola, véi Ai, ai Mas cara não toca pra mim, pô Olha só, demora um século, véi, pra tocar Ah, a bola veio pra frente, cara Poxa Toma, golaço Só confiar em mim, confia aqui no pai, mano Só confiar aqui, mano Pronto Pegou Não tem jeito, cara Olha lá Pronto, só na calma Desdepressa nenhuma Só tocar aqui Samuel 9 1 a 0 Nossa Nada chatice, hein Jesus Você vai conseguir passar ali, mas tudo bem Vamos lá Agora vai ser gol, hein Valeu Ah, o Samuel Isolou, véi Uma assim Que loucura, hein Nossa, que da hora O Old Trafford Bom trabalho, rapazes Mas do mesmo para a segunda parte Acho que eu nunca liguei aqui no Old Trafford assim, véi Acho que eu nunca liguei no Old Trafford assim, véi Chovendo assim, de tarde Final de tarde Aqui mesmo, valeu puxar uma marcação Ah, mano Valeu puxar uma marcação ali e deixar o tempo Ajudou bastante Vai rolar o Mato, vai rolar o Mato Só fazer, moleque Ah, meu Deus do céu Muito inútil, cara Nossa, queimar roupa Valeu, valeu Valeu, valeu Oh, já tá Acho que ia sair, mano, vamo lá Não é algo de cabeça? Não faz isso, hein Toma, falei Isso aqui não pode me tirar nessas horas, véi Tá lá 2 a 0 4 gols em cima 6 gols em cima do O Stoke City Em 3 partidas contra eles, né Vamo lá, então Beleza É, agora vai acabar o jogo Provavelmente, isso Estamos classificados pra semifinais Isso aí Bom jogo Beleza Nossos adversários na semifinal É só o Manchester e o Nath, né Então tá bom Bom, galera Tão isso aí quando for aqui Espero que vocês tenham gostado O vídeo que vem vai tá recheado, mano Recheado mesmo, cara Olha só 5 jogos super Não 4 jogos super importante, né Muito bom mesmo Bom, galera, tô isso aí quando for aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça o seu like e o seu favorito Isso ajuda bastante Estamos com 11 vitórias consecutivas, cara Se você está gostando da série de Rumosturlato Não esquece de deixar o like Comenta aí o que você achou Se você não é inscrito Já se inscreve aí, beleza? Tem isso aí Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais Tchau 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 Tchau